E aí, felas! Tem uma moda agora, a moda agora é fela Tô vendo por aí, que agora é todo pupilo Chama todo mundo de fela Fela, 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 pra cá Beleza, mas agora é sério, felas, vamos nessa Seguinte galera, alguns motivos eu resolvi fazer esse vídeo Primeiro porque eu tô me recuperando de uma cirurgia Também, por curiosidade, você vem mostrando E passar pra vocês delas Que eu consegui me manter aqui A pergunta é, como você pode manter a intensidade Seus treinos quando você tá se recuperando de uma lesão? E o consulvados, como você pode preenar o lado que não tá lesionado? Obviamente, em caso de lesões unilaterais Não vai fazer merda Pra quem nunca ouviu falar, é crescimento muscular O estímulo neurológico, no final do vídeo vai ter uma palavrinha rara Partindo do começo, você pode sim treinar o lado que não lesionado Deve existir a arte poliquim Inclusive, esse treinamento pode ajudar a minimizar os efeitos da falta de treino Ajuda na manutenção da força e acelera a recuperação da sua lesão Isso parte de um efeito conhecido como cross-education Eu encontrei um termo em português, a tradução certa Esse termo mais em inglês se chama cross-education Vou deixar os links aqui embaixo, vou procurar mais detalhes sobre isso que vai estar lá Enfim, que é quando um lado do seu corpo se adapta ao treinamento do outro lado Foi feito uma série de estudos e testes em cima de cross-education Que demonstraram um ganho de força no lendo não treinado De 5% até 25% Dependendo se o lado treinado ele é dominante ou não Ou seja, se você é berço ou canhoto É melhor de tudo Essa porcentagem normalmente equivale de 35% a 60% do ganho de força obtido no lendo treinado E o mais interessante é supor que esse ganho de força ele não adiciona no músculo do treinador Ele vem tanto no músculo vagonista quanto no antagonista Por exemplo, vamos supor que você lesionou o pulso esquerdo e continuou treinando direito Mas apenas no exercício de extensão O efeito do cross-education pode dar uma crescente na força do pulso lesionado No caso esquerdo Tanto para o exercício de extensão que se dava treinando Quanto para o exercício de contração Ou seja, o ganho de força do cross-education Ele é efetivo para o grupamento entre antagonista e antagonista Seja ele peito, ósseos, quadrência de femoral, piscis, piscis, pulso, desenho, etc Esse efeito ainda não é muito bem compreendido Mas o ganho de força no membro lesionado Provavelmente adaptações neuromusculares E do aumento do estímulo neural no grupamento Um detalhe interessante disso tudo É que a diferença entre o ganho de força dos lados Vai ser tão pequeno no fim das fotos Que mesmo depois do retorno Porque mesmo depois que você volte dessa visão Você não vai ter muita dificuldade em manter a intensidade dos seus treinos dos dois lados Ou seja, você não vai precisar diminuir tanto as cargas quando você estiver voltando Por isso, o efeito com a ajuda do técnico é um exemplo perfeito De quando uma fraqueza pode se fortalecer Então, graças! A conclusão é a seguinte Desde que não interpira no lado de lesionado Treinar o outro lado só vai te trazer vantagem Desde que o atleta é muito força Quando acelerar a recuperação da sua lesão E isso também se aplica no desenvolvimento muscular Não só no esperado top Em resumo, isso tudo é dependente Que nós conseguimos buscar o equilíbrio Esse vídeo ficou mais pra testar o formato E como é que eu ficar no fim das contas Pá, então esse bilhão vai ser demais Que um demonstrativo da dinâmica do canal No próximo vídeo eu vou falar sobre um assunto que a galera curte bastante Hormônios E o uso deles na recuperação dessas lesões O quanto eles são recomendados e que o cliente devem sair fora Isso aí, bodybuilder, que eu assistiu Isso é tudo vagabundo Frango e ovo todo dia Carne e aveia toda hora Dessa merda eu tô enjoado Até desce e mais demora Que se foda um enjoo O repúdio de comida Me tornar um bodybuilder A minha meta de vida